Perdei amor 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 Cabade um fundamento, água morreu sempre, a terra vale um fundamento, água morreu sempre, eu sou do ar, todo mal me comunica, 법ido. Eu sou do alto, eu sou do alto e vamos lhe dar Peça comigo, não se canso sem a pênima dessa Peça comigo, não se canso sem a pênima dessa Ei, 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 adentro a rota ságra Ei, 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 adentro a rota ságra Eu tenho amor Por todas as piadas eu tenho amor, eu tenho amor Não há mal que me segure, eu tenho amor Eu perdi longe, venho nos campos sagrados Eu perdi longe, venho nos campos sagrados Eu tenho amor, eu tenho amor, o bem me é sustentar Eu tenho amor, eu tenho amor, o bem me é sustentar Ei, 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 vou trabalhar os elementos Ei, 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 vou trabalhar os elementos Eu tenho amor, eu tenho amor, eu tenho amor, o bem me é sustentar Eu tenho amor, eu tenho amor, o bem me é sustentar Eu tenho amor, eu tenho amor, o bem me é sustentar Eu tenho amor, o bem me é sustentar Eu tenho amor, o bem me é sustentar Eu tenho amor, eu tenho amor Salve que é o Boca Vinha Dourada!